Sabe o que é isso aqui? Estou aquecendo meus dedos, porque fiquei muito tempo fora e eu estou completamente enferrujado. Então vamos lá amigos, a gente tem mais alguns dias de FC24, é isso mesmo, porque o FC25 está chegando e teremos muito conteúdo novo, então já fica ligado, beleza? E ó, temos as táticas aqui, infelizmente eu não consegui o Neymar 99 e isso vai ser um peso na minha vida, tá? Eu vou ter 50 anos e eu vou lembrar que eu não consegui o Neymar 99 do FC24, a não ser que Donnie A seja boazinha e mande agora nesses últimos dias. Nunca saberemos, vamos juntos à caça, já deixa o like. Matalzinho aqui, padrão, 90? O próprio Matal tem cartinha melhor, mas deixa essa aqui com a gente, beleza? Vocês estão ligados, quem assistiu o último vídeo, que já foi o vídeo que eu fiz depois da minha volta, que o draft soltou umas cartinhas aí que não estavam aparecendo, tá? São umas cartinhas bem diferentes, uns foots aí diferentes, tem um Eusebio 99 rolando por aí, então são cartas que eu quero testar também. Agora vamos ver se eu vou ter sorte, porque esse início aqui tá deprimente, início triste, início que eu não tô curtindo. Ó, Sabitzer 96, a primeira carta de presença aqui do time. O volante, calma que veio coisa boa, ó, Scott, não lembro ter tirado ela, hein? Agora é duro pegar Scott e deixar o Hiker, né? Se bem que ela é melhor, porque ela tem um de overall a mais, e olha ali, ela perde no ritmo, na finalização, empata no passe, ganha na condução, perde na defesa e ganha no físico. Olha, desculpa, mas fui com o Hiker, mas era uma boa cartinha. Se ela aparecer de novo, a gente encaixa ela no time. Bright, que saudade de você, a Bright, que é uma tote, né? Apareceu lá em dezembro do ano passado. E agora temos a Laia aí, que é uma boa jogadora. Já pela direita, temos aqui esse cara aqui. Na verdade, os totes saíram em janeiro, se eu não me engano, né? Mano, como passa rápido, né? Já tá em setembro, já vai sair o novo FC. E agora a Charles entra aqui na ponta esquerda, lateral esquerda. Cara, no gol, não falar nada não, tá? Mas aqui é de chorar, amigos. Deixa quieto que vai vir um goleiro melhor. Eu acho que esse nosso time aqui tem tudo... Tem tudo pra ir embora. Tem tudo pra ir de arrasta, pra ir de... Mano, vai embora, só porque ele tá horroroso. Ó, temos o Córdoba. Eu preciso de lateral direito, tá? Mas aí o Córdoba 95 vai me ajudar também a melhorar ainda mais aqui a minha zaga. Ih, deixa eu ver. A Laia faz a lateral direito. Então, a gente faz isso aqui, ó. Pronto. Acho que até tá fechadinho ali a defesa, hein? Claro, se aparecer coisa melhor, a gente pode até pegar, mas se não, tá ótimo. Rivaldinho, Álvares. Vamos de Álvares 93. Eu posso fazer o seguinte. Tirar a Bright. Boto o Álvares aqui, tem 3 playstyle plus. Deixo o Hikra na defesa. Fekir 95. Interessante. Nosso amigo aqui vai de arrasta. Cara, poderia vir um atacante bravo, hein, Donnie? Um atacantezinho... Bom, não o Puskas 92, né? O Puskas tem cartinha lá 97, se eu não me engano, cara. O próprio Haaland tem cartinha 99 e eu não consegui ainda também. Mas, na real, eu não sei se o Haaland 99 tá no draft. Vamos deixar assim. Pegamos ali o Command do Naruma. Esse é bugado, mano. Esse aqui é bugado. Ó, até que tá vindo umas cartas boas, só que o nosso ataque tá fraco. Nosso ataque tá bem fraco. E... Ah, esse Kanu aqui que eu tenho visto os outros times aí jogando com ele. Não consegui ele até o momento e agora ele veio. Tá uma carta 95 do Kanu, que tem perna ruim ali. 5 estrelas. Joga de atacante. Ele tem um ritmo interessante. Finalização também. E... Tá cavadinha. Pombos sem asas. Pô, eu acredito que não deram playstyle plus de testar da filme pra ele. Deram aqui de disputa aérea. Mas, cara, esse maluco aqui era cabeceador pra caramba. Porque olha o tamanho dele. Quase 2 metros, Donniei. Quase 2 metros. Ok, ok, ok. Ele já entra aqui na frente. Pô, eu queria muito testar esse Kanu, mas com esse time aqui não vai dar liga. O time tá fraco. A não ser que apareça uma carta agora muito mágica. Até que foi bom, tá? Até que foi bom. Não foi ruim, não. Ferran Torres tinha também aqui, né? Peguei o Cantona. Cara, eu vou montar outro. Mas assim, deu uma ajeitadinha no time, né? Cara, peguei a tática mais padrão de todas. 4-4-2 conservador. Pra que mais padrão que isso, tá? E aí, amigos, eu vou começar com o Tonalho. O próprio Salah tem uma cartinha futz que eu não testei ainda. Se eu não me engano é 99. Milito. Interessante. Não é novidade, mas é interessante. E de parça ele tem aqui o Wright. Um pombo ali, mano. Beleza, seguimos. O outro volante, a Oberdorf. Essa entende da pelota. Joga muito. Pelo lado esquerdo, a gente se deu muito mal, né? Depois a gente tenta melhorar ali. Precisamos melhorar a volância também. Já pelo lado direito, a gente tem aqui o Stefan. Beleza. Tática padrão, mas não tá sendo boa. Tá? Pra jogadores aqui tá bem ruim, na verdade. Será que vai melhorar? Será que o banco de reserva vai nos salvar? Olha, Sanches é interessante, tá? Já na lateral esquerda, amigos. Cap de Vila, 97, pedindo passagem. Então, o lado esquerdo da defesa tá bom. Com o Sanches e o Cap de Vila. O lado direito tá mais ou menos. Com essa jogadora e esse cara aqui. Será que o gol vai ser um bom goleiro? Olha, olha. O Murphy. Murphy. Eu acho que eu tirei ela no outro draft, se eu não me engano, tá? E eu acabei não escolhendo ela. Mas hoje chegou o dia da Murphy brilhar. 97, tá? Cartinha boa. Essa inédita aqui. Já tinha tirado ela, mas não tinha testado ela no jogo. Porque eu acabei não escolhendo ela. Agora eu vou testar. Agora ela vai pro jogo. A Murphy vai ter que brilhar. Ok? Hum, cascante aqui. Interessante até, né? 93. Tem cartas melhores, mas tá bom. Precisava de um lateral direito. Melhor. Thiago Santos. Um pouco melhor, mas não era isso ainda. Por enquanto, estou decepcionado com o draft. Com esse draft aqui. Pensei que ele ia me entregar mais. Uma tática padrãozinha. Adams. Esse aqui dispensa comentários, né? E aí a gente tem aqui uma dupla de volantes brabíssimos, né? 96 os dois. Olha só. Cristiano Ronaldo Totti. Sempre bem-vindo. Deixa ele aqui. Jado. Agora deu ruim, hein? Gulitão 91. Não é que deu ruim, mas o Gulitão tem cartas melhores. Cruyff. Tá parecendo a carta padrão dos jogadores, né? Padrão não, né? Tipo, não as melhores, na real. Ó, o nosso mito Maguire. Quê? O Maguire 95 é ele, tá? É ele, é o homem. Cascante foi de arrasta. Mano, o Maguire 95, a lenda do futebol mundial chegou. Ih, rapaz. Esse Mané também não tinha conseguido ainda não, tá? O Mané Futs. O Maguire e o Mané Futs são novidades aqui no nosso draft. Pô, era um meio campo direito e um atacante, hein? Ah, 3G. Cara, teve um draft que eu joguei contra um cara que tinha esse 3G. Ele parecia o Pelé 99. O 3G dele tava bugado. E aí tem o Nani, que eu posso botar de meio campo esquerdo. Mas aí, né, eu vou usar o Mané lá. Então eu vou pegar o 3G mesmo. Vai entrar no lugar do Wright. Se a gente tiver sorte, a gente pega agora o meio campo direito bom. Não foi ruim. Levando o Ovisk e Tots, tem o Wendel, tem o Isco e tem o Messi, tá? O Messi 94. Poxa, se alguém fizesse o meio campo direito aqui, né? Ninguém vai fazer. Ó, o Adams faz o meio campo direito. O problema é que a gente ia ficar sem o volante. O Zaire Emery faz a volância ali, né? Mas aí eu acho que é melhor deixar o Steffen na direita. Pior que o Isco faz o meio campo, só que o meio campo esquerdo, cara. Bom, então eu vou pegar o Lewandowski mesmo. Como temos a maior lenda da defesa, que é o Maguire. Tá o melhor zagueiro de todos os tempos. A gente tem que ir pro jogo testar o homem. Tá uma carachinha aqui, ó. Cara, boa, tá? Com ritmo interessante. Ele tem defesa ali alta, físico altíssimo. E ele tem aqui dois playstyle plus de defesa. Barreira e carrinho limpo. Além de passe longo. E disputa aérea. Hum, interessante. Vamos pegar o treinador? Nossa, o entrosamento ficou baixo, né? Essa é a verdade. Então, ó. Pegar esse primeiro treinador aqui. Ajudou com um pontinho. E agora é correr pro abraço. Na verdade, é ir pro jogo, né? Vamos testar Murphy. Mané. O nosso grande Maguire também é novidade pra gente. Então, três cartinhas aí, nove, que eu não testei ainda. Vamos ver o time do nosso adversário agora. Olha, a dupla de azaga. A dupla de azaga é a melhor do time. Essa é a verdade. O Alcara, 97 também, né? Não posso deixar de comentar. Ele é uma besta no jogo. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu estou melhor hoje, né? O Milito já chegou aqui. Já brigando. Estefem aqui também não é das melhores opções. Mas tá tudo bem. Nossa. Olha o gol. Que isso. Manézinho mostrando disposição. Mostrando que tá afim de mostrar o quanto ele é brabo. Bonito o gol, tá? Jogadinha boa. Hum, o balão podia passar, hein? O balão podia passar de novo. Fecha do Maguire. Chegou ali atrapalhando. Uh, louco. Valeu. Caraca, o Milito tem isso aí? Ele tem aquele firula? Não sabia não. Fui tentar fazer um negócio diferente ali. Ele meteu uma firulagem. Ó, Thiago Santos. Hum, 2x0. Bora que o Trezeguê tá afim de gol. Mais um. Cara, muito bizarro ver o Milito com firula, mano. Pra mim, eu lembro do Milito jogar. Ele era meio durão, cara. Era meio centroavante, assim. Sei lá, não era de toda essa habilidade. Mas essa cartinha dele aqui é bem habilidosa. Roberto Pires. Recebe Renato Estefens. Nossa. Chegou ali fazendo a falta, mas... Olha lá, ó. Que? Ah, deixa entrar. Ia ser um golaço do Milito, mano. Rapaz, o Mané entortando todo mundo aqui. O homem é forte também ali, hein? Olha que bola, ó. Que isso. O time tá jogando aqui futebol 2.0. Tamo reinventando o futebol. Ó, bola. Trezeguê. Que isso, cara? Tô falando que o Trezeguê é bugado, mano. 4x0. Ah, fechei errado o passe, mano. Onde o Sanches chegou que nem um trator ali atropelou. Mas isso aí, eu gosto assim mesmo. O time já escapa bem, ó. Era um espaço gigante pro Trezeguê. Ele vai marcar, tá? Ele vai marcar. Que esse goleiro, mano? O goleirinho dele tá com o braço curto absurdo também, tá? Mais um. Trezeguê segue brilhando. Maguire. Mostrando toda a sua habilidade. Agora eu dei o presente, né? Ai, quase. O Maguire tem um playstyle plus de passe longo. Então vamos testar agora, ó. Fala do homem. Que bola, hein? O Steffen também foi mal. Vai lá, Milito. Boa. Ufa. Que? Mano, foi muita falta, tá? Teve meu jogador até que botou a mão na cabeça ali, que ficou pistola. Agora eu tô vacilando. Vou tomar o gol pra aprender a ficar esperto. Murphy. Ai, ai, ai. Foi falta. Mano, mais um carrinho ali. Ele deu um carrinho sem bola. Acertou meu jogador e o juiz não deu nada. Tá na hora de o time voltar a jogar, né? Desseguiu um balão ali, deu certo. Olha o Steffen do outro lado. Ah, cruzamento ruim. Steffen dominou. Soltou o pé. Agora o Schmeich foi bem. Mané agora deu uma escapadinha aqui. Ai, tentei mais o Mano. Vai, vai, vai. Boa. O Mané entrando lá. Veio o Mané de novo. Seis. Acho que o cara vai de arrasa. E ele foi. Ó, esse time já tá melhor, hein? Hum, esse Raul 98 aí brabo, hein? Agora o negócio é interessante, né? Aquele Raul 93 ou 94 já é brabo. Imagina esse 98, tá? Boa bola, boa bola, boa bola. Deu pro Mané, conseguiu dominar. Ah, agora o passe foi forte. Ih, entregou. Trezeguei, Trezeguei, Trezeguei. Na categoria. 1 a 0. E olha o nome do time do nosso parça. 6, 6, 6. Vai passar lá. Ah, tentei driblar aqui e a gente recuperou. Ó o Milito. Que isso? Ah, o Michael pegou. Ele abriu, mano. Eu não fiz nada. Só andei com o Milito e ele abriu toda a defesa. Trezeguei é cabeceador, tá? Tem a batida. Aí foi forte. Pô, tô aqui no capo de Vila cruzar. Ah, não. Desviou. Nossa, que perigo. Opa. Maguire. O homem está a fim de jogo. Ó o time jogando bem, hein? Apresentando um bom futebol. E aí, ó. Ah, não. Faz 2 a 0 e acaba com o jogo. Pô, Milito. Mané. Vai ser fraco. Caramba, tô perdendo muito gol, velho. O jogo cobra, tá? Tô perdendo gol assim. Daí a pouco ele vai, faz 1, 2 e acabou. E aí o time não encaixa mais nada certo. Ó, o time escapou bem de novo. Tem que fazer mais um golzinho, pô. Ah, errei. Pênalti. Nossa, mas quase matou o Milito, mano. O zagueiro foi inocente. Homem de Milito mesmo. Será que eu vou perder? Nossa, que cobrança do Milito. 2 a 0. Podia até ter expulsado, hein, Juizão. Foi um carrinho bem violento. Deu amarelo pra eles. Tô trabalhando bem a bola. Mané. Tô abusando, né? Nossa, o Maguairo deixou a bola passar. Cara, o Sanches. Falta, Juiz? Ele adiantou a bola demais e o Sanches tomou a frente. Isso é falta? Tá de sacanagem. Ó, não consegui selecionar o Milito. Demorou, né? O Steffen é rapidinho, tá? Tem 91 de classificação geral, mas o cara é rápido. Ficou bem agora o Steffen. Ó, balançou. Esperou o Thiago Santos. Ah, toquezinho errado. Maguairo. Maguairo, o monstro. A bola pro Trezegui vai bater. Nossa senhora. Ó, cara, o que o Sanches também tá jogando? Os dois, tá? O Maguairo e o Sanches estão jogando muita bola. Bola. Ah, cruzou mal pra caramba. O cara tem um Playstyle Plus de cruzamento e me faz isso. E não é qualquer cartinha, tá? 97. Ó. Ai, ai, ai. É o Raul 98, tá? Ó o Maguairo. Ó o Maguairo. Que carrinho lindo, cara. Novo Maguairo aqui. Ah, o Cap de Vila agora voltou bem. Ai, ai, ai. Bola perigosa. O time sai jogando na moral, ó. Chance desperdiçada. Morreu aqui. É o Stefan, é rapidinho. O homem é rápido. Quem é essa zagueira aí? Olha o carrinho nela. O quê? O cara desistiu? Mano, apareceu a mensagem de desistência. Eu nem vi. Foi pro intervalo o jogo. Eu saio apertando o botão de continuar. E aí eu vi que voltou pra esse menu. O cara desistiu, velho. Que que é isso? Largou, mas também, né? Foi um amasso. 2x0 foi pouco. Bom, rapaziada. Então vamos terminar por aqui mesmo, tá? Tamo em reta final de FC24. Tô louco pra jogar o FC25. Criar novos conteúdos pra vocês. Então é isso. Falta pouco. Falta pouquinho. Tamo junto. E até mais.